Camaradinhas, hoje vai ter mais desafios na piscina Olha as minhas arminhas lá Olha as minhas arminhas lá Fica grudadinho com a gente até o final do vídeo Vamos que tira brincar? Vamos que tira A gente tem que montar a torre Pegar as arminhas Pra gente tentar desligar a torre De forminhas Vamos lá? Vamos Vamos lá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho